O sol nascente é tão belo A fera surpreendeu todo mundo, deixando Elias livre para ir embora. Mas antes disso, rolou o maior barraco do castelo. A Bela e a fera quase quebraram a casa inteira. O Rabicó, muito danado, conseguiu enganar o pesadelo. O monstrinho tentou armar e se deu mal. E o coronel Teodorico está partindo para salvar a Bela. Mas a Emília acha que a Bela e a fera estão se dando muito bem. Quem ficou com cara de tacho foi a dona Caroxinha. Bom, vamos ver o que Elias vai resolver. Se ele vai ou se ele fica. Está decidido. Você vai e a sua sobrinha fica. Como é que é? Foi o que você ouviu. Mas o senhor não pode fazer uma coisa dessas? E eu? Você fica, é claro. Nós não temos um acordo, bonequinha. Agora fora. Agora fora, naquê. Agora fora, naquê. Por favor, não faça isso. Deixa eu ficar com a minha sobrinha. Seu ladrão safado. Passa fora. Pera aí, o que? Pera aí, o que? Joga maçã no meu chão. Paldito. Olha só, dona Mena. O que é isso? Olha aqui. Peguei lá, roubando. Comi lá na cozinha. Olha aqui. Olha aqui. Você veio até aqui para roubar maçã? É porque não tem maçã na mata, sabe? O quê? Mas o que você está falando, hein? Desde quando você gosta de maçã? Desde quando? Fora. O que é isso? Olha a educação, seu peste. Calma. Ora, mal educada. Eu não gosto que aperte a minha orelha. Você vai contar direitinho o que foi que você veio fazer aqui. Espera aí. Foi você que capturou a Emília? Ora, é claro que não. Eu nem gosto daquela bonequinha horrorosa intrometida. Ah, essa coisa horrível está aprontando alguma coisa, dona Benta. Fala logo, peca foi. Fala logo, peste. Não, não. Vocês acham que eu não sei, é? Vocês acham que eu não sei que vocês querem roubar a minha comida? Não sei que é melhor que roubar a nossa comida, isso eu sei. Olha só. Ah, foi, é. Não, não foi, não. Não, eu não vou dividir a minha comida com ninguém. E também não vou contar onde é que está o leitão que eu peguei. Por quê? Contei. Rabicó. Ele pegou o rabicó. Vá lá, tia Anastácia. Não, não peguei essa não. Vamos lá, tá fora. Vamos lá. Vá, vó, vó, vó. Deus do céu. Ah. Ai, que fominha. A minha barriguinha está até rogando. Ai, eu nunca fiquei tanto tempo sem comer. Ai, ai. Ele deixou o tio Elias embora? Que bom. Mas então o que nós ainda estamos fazendo aqui, Emília? Ele falou que você vai ficar presa aqui pra sempre. Pra sempre? Uhum. Uhum. Você fala isso com essa calma toda. Nós estamos presos aqui. Eu não acho tão ruim assim. Veja quantos livros eu vou poder ler à vontade. Meu Deus do céu, eu quero minha liberdade. Eu quero minha liberdade. Pelo menos a mata voltou ao normal. Já não está mais tão escuro. Ai, minha Nossa Senhora de Aparecida. Eu tenho que ir ligeiro pra buscar ajuda, pra salvar a Bela. Ah, pra onde? Jaime, eu quero que você siga o tio de Bela. Certifique-se que ele vai sair da mata em segurança. Eu não quero que nada de mal aconteça com ele. Sim, senhor. Senhor, e quanto a Bela? Eu já disse que ela vai ficar conosco, Clarice. Se me permite a franqueza, não é assim que o senhor irá conquistá-la. E quem pediu a sua opinião? Olha, desculpa, mas eu preciso falar. A Bela é uma moça sensível. Assim o senhor só irá assustá-la. Eu não quero saber. Já é daqui, já. Fora daqui. Ai, que confusão. Emílio, Visconde, desaparecidos. Põe mais, põe mais, põe mais. A Bela também. Isso sem falar no Elias, que se embranhou pela mata e desapareceu. E agora esse monstrinho pegou o rabicó. Calma, dona Bela. Calma, que daqui a pouco o Pedrinho, o tio Barnabé e o Zé Carijó entram aí com aquele filório do rabicó. E aí, Emília, a senhora já sabe, dona Bela. Já viu aquela danadinha passar perto? Ela tem sempre o jeito pra tudo. E eu aposto que o Elias e a Bela estão com a Emília. Será? Ah, meu pai, eu deixo. Todos quadros. Todos tão bonitos, né? É. Ai, quem será que pintou? Eu sei quem é. Mas eu não vou dizer não. Você não vai acreditar mesmo. Tá bom, eu vou dar uma dica. É ele? Não, não pode ser. Claro que pode. Quem mais poderia ser? Quem é o dono da casa? Bobinho. Oi. O que é que você quer? Eu já falei pra Clarice não deixar você sair a toda hora. Ninguém manda em mim. Isso é verdade. Você só faz o que quer. Isso mesmo. Mas eu não vim aqui pra falar disso. Sabe a Bela? O que tem ela? Ela quer saber quem pintou todos aqueles quadros. Ora, isso não importa. Sabe o que ela adorou? Verdade. Ela gostou? Gostou tanto. E não para de falar no assunto. Ah, como eu queria conhecer o artista que pintou todos esses quadros. Deve ser um homem sensível, bondoso. Você sabe o que ela adora ler? Amou os livros da biblioteca. Se não fossem esses livros, eu não conseguiria viver. Eles são o meu refúgio. Por que você não diz isso pra Bela? Eu? Não, eu. Claro que é você. Além do mais, o tempo já está passando. Eu sei disso mais do que ninguém. O retrato do quadro vai acabar se transformando em fera. Eu vou estar perdido. Eu estou condenado a ficar nesse corpo disforme eternamente, Emília. Lembra quando eu te disse que você parecia um abacaxi? Lobinho. Lembra e não me chame de Lobinho. Tá bom. Tá bom. Só que eu acho que está na hora de você mostrar tudo isso pra Bela. Só que a única coisa que você faz é ficar gritando, esfermeando, igual um bicho bravo. Eu acho que assim não vai adiantar nada, Lobinho. Eu não posso acreditar que quem pintou esses quadros e quem prendeu a gente aqui seja a mesma pessoa. Ele tem vergonha da aparência, Bela. Bela, ele quer falar com você. Mandou me chamar? Sente-se, por favor. Eu estou bem assim. Eu gostaria de me desculpar. Já não era sem tempo. Como eu ia dizendo, eu... Você não tem o direito de nos manter presos aqui. Onde já se viu que falta de educação. Além do mais, isso é contra a lei. Era isso mesmo que eu ia dizer. Eu... Eu não posso manter você aqui presa contra a sua vontade. Então você... Está livre. Pode ir embora. Posso? Sim. Pode partir. Pode partir a hora que você quiser. Não dá para ouvir nada, esconde. O tempo passa, Emília. E desse jeito a Bela nunca vai se apaixonar pela fera, viu? Mas eu acho que eles já se gostam. Se gostam? Mas briga o Feitucão e Gato já quebraram a casa toda. A Bela gostou dos quadros dele. E ele gostou de saber disso. Eu acho que eles já estão se entendendo. No fundo, no fundo, ele é bonzinho, esconde. Anda, anda, meu Deus do bem. Vamos, coisa ruim. Vamos. A negócio vai levar a gente até onde está o Rabicó. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Só quando você mostrar para a gente onde você escondeu o Rabicó. Nada bom. Nada bom. É por lá. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Que sol forte. Acho que vou fazer uma pausa nessa busca Quanto antes encontrar a Bela, melhor Ela vai me julgar um verdadeiro herói As duas irmãs dela já estão encantadas comigo Acho que eu sou uma pessoa muito inteligente Eu tenho muita classe Até disseram que eu sou sacudido E eu sou sacudido Já amanheceu? Não Pode continuar a dormir fofa Já amanheceu? Já amanheceu? Já amanheceu? Já amanheceu? Não Não O que foi que eu disse? A Emília arranjou uma pretendente para a fera Eu sabia Emília A bonequinha ainda acaba atrapalhando os meus planos Eu não posso deixar que ela estrague tudo mais uma vez Para de reclamar Nós precisamos agir Antes que a Emília consiga fazer alguém se interessar pela fera Aquela bonequinha ainda me paga Ela vai estragar o meu fetiche Ai Precisamos impedir que isso aconteça Ai, se não fosse eu E agora? Será que é pra lá? Ou é pra cá? Pra lá? Pra lá ou pra cá? Minha Nossa Senhora de Aparecida Eu tô perdido Socorro! Ai, socorro! Grito! Será que foi dali ou foi daqui? Daqui 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 Eu acho que é lá de trás O dia da ajuda eu vou é subir Ai, meu Deus do céu E agora? Olha só O que que fez aquela criatura horrível aqui na minha cozinha? Ai Deixou Tássica de maçã grudada no chão Aço que eu pego Anastácia Onde está o meu café da manhã? Ande logo que eu não tenho tempo a perder Meu, hein? Que é isso? Café da manhã, minha? O sol já vai alto Já é muito tarde Meu, hein? Tá na hora do almoço Cadê a sua irmã? A Dulce É A Dulce A Dulce Ela está indisposta Com dor de cabeça Inxaqueca Ela não está bem Não está bem Ela não pode ser incomodada Até amanhã Até amanhã Sim Valeu, hein? A dona Benta também foi dar uma descansada pra analisir Quando eu tô aqui Dando um jeito nessa O que é que tá? Uma bagunça Na minha cozinha Não tem vergonha de ter uma cozinha tão bagulçada assim? Que desacumação Que loucura Que sujeira O que é que é isso menina? Pois fica você sabendo que a minha cozinha é um brinco 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 E brinco mesmo Brinco aqui, brinco ali Sou bagunceira, bagunçuda, bagunceira! Ah, sua maluca, ô pequena! Eu não tô aqui pra ficar ouvindo desaforos seus e da sua irmã, não, viu? Enquanto eu me esforço pra agradar vocês! Entriqueira, malatrasecida! Vai na minha cozinha! Vai, sua maluca! Passa a boca da minha cozinha! Silente, por favor. A vovó tá querendo descansar. Narizinho! A sua criada me deu uma vassourada! Mas que audácia! Eu nunca fui tão insultada! Não! Não, não, não! Onde você vai? Não foi! Vem! A chatinha! Cuidado que você só se enche com ele! Peraí, peraí! Aqui, aqui! Fique tão bem! Mas onde é que tá o leitão que eu deixei aqui? Onde é que tá? Onde é que tá o leitão? Onde é que tá? Vem cá que eu vou lhe falar com o leitão. Onde é que tá? Escapedeu-se! Ah, que? Ah, é? Quer essa xixa? Não, não dá! Roubaram meu almoço! Roubaram meu almoço de novo! Bora! Parou! Deixa aqui, ó! Tem certeza que ele tava aqui? Claro que tem! Quer essa xixa? Não dá! Ai! 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 Tô cansado! Ai! 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 Que fominho! Ainda bem que o senhor me encontrou! Aquele monstro ia me devorar! Pois é, olha! Rabicói, a gente tem que encontrar ajuda! Aquele monstro raptou minha sobrinha Bela! Já sei! Vamos pro sítio! Eu sei o caminho! Vamos pra lá! Eu vou com você! Vamos! Vamos lá! Vamos! Ai! Que fominho! Ai! Que fominho! Ai, meu Deus do céu! Que canseira que eu tô! Ai! Tirar uma soneca aqui! Essa pedra aqui tá com vida ativa! Ai! 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 Ah! Coroné! 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 Levanta, coroné! Levanta, coroné! Levanta, coroné! Calma, Elia! Calma, Elia! Calma! Eu preciso ajudar a minha sobrinha Bela! Eu vou ajudar, mas deixa eu pegar o chapéu! Vai depressa, coroné! Depressa o quê? Depressa e dedica da perfeição! Vamos lá, coroné! Nós temos pouco tempo! Calma, Elia! Vamos lá! Vamos achar a Bela! Eu tenho o maior interesse! Vai, coroné! Lá! Calma, Elia! Você está falando a verdade? Eu posso mesmo ir embora? Quando você quiser! Eu mandarei um criado meu acompanhá-la até um lugar seguro! Se é assim... Obrigada! Senhor! Com licença! E o homem chegou em segurança? Meu senhor! Eu perdi de vista! O quê? Seu incompetente! Nada pode acontecer ao tio de Bela! Nada pode magoar essa moça, entendeu? Perdão, senhor! Perdão! Eles têm que se entender, Visconde! De uma vez por todas! Mas eles têm que se entender sozinhos, Emília! Só assim o encantamento será quebrado, não é? É! Pela primeira vez na vida você disse a coisa certa, Visconde! Hum! Você nunca poderia ter perdido o tio de Bela de Vista! Se acontecer alguma coisa com ele, ela ficará arrasada! Com licença, senhor! Você mandou o seu criado acompanhar meu tio! Por que está tão preocupado comigo? Pronto! Parece que agora vai! Isso é! Se a Cuca e a Carochinha não conseguirem atrapalhar tudo! E a Flora, que saiu toda espevitada daquele jeito? Quando a Dulce acordar, quero só ver! Por falar em acordar, vocês acham que o Coronel Teodorico com o seu pai? Você consegue chegar ao Castelo da Fera? E a Emília? Ela vai se dar bem como casamenteira? Ah! Não sei não! Só ver!